A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A promessa de Jesus é séria. Eu o ressuscitarei no último dia. Nada menos do que a mesma plenitude de vida, de quando ele venceu a morte e ressuscitou para viver para sempre, é a mesma promessa que ele faz a todos nós. No entanto, ele exige a adesão da nossa fé. Exige que a sua proposta seja acolhida no interior do coração de cada um de nós. No entanto, é bom ter esta certeza que o Evangelho de hoje nos oferece. A vontade do Pai é que eu não perca, diz Jesus, nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus não quer que ninguém se perca. Não há sobras, não há pessoas a serem julgadas no lixo. Alguém pode objetar, mas não existe o inferno? Existe por causa da liberdade humana. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Se eu me perder, é por opção minha. Não que Deus me tenha feito para a perdição, para eu me queimar no inferno. Não. É que todos sejam salvos. Que ninguém se perca. É altamente consolador a esta palavra e nos anima a continuar na resposta que temos que dar a nosso Senhor e na fidelidade cotidiana ao Seu amor. É palavra de vida eterna. O que é o Senhor? O que é o Senhor? Legenda Adriana Zanotto